Com o objetivo de cobrir o déficit de 180 mil árvores em Cuiabá, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Eduardo Botelho, participou do primeiro ato de plantio de 300 mil mudas de espécies nativas pelo projeto Verde Novo, 300 mil árvores, Cuiabá 300 anos. O projeto foi idealizado pelo titular do Juizado Volante Ambiental, Rodrigo Curvo, que utilizou uma planilha de dados para medir o índice ideal de árvores na capital. Os índices de arborização urbana da nossa capital deixam a desejar. Se comparados com capitais do nosso entorno, podemos dizer que já perdemos o título de cidade verde. De modo que, como um presente para Cuiabá dos 300 anos, o Judiciário de Mato Grosso apresentou este projeto Verde Novo, 300 mil árvores, Cuiabá 300 anos. O ato, que também teve assinatura do termo de cooperação técnica para o plantio das mudas, ocorreu no Parque das Águas, área de lazer e preservação no centro político administrativo. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, destacou que a parceria acontece em momento oportuno. Uma das metas da nossa gestão e da nossa secretaria dos 300 anos é devolver o título para Cuiabá de fato e de direito de cidade verde. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rui Ramos, destacou a preocupação com preservação e o meio ambiente, ao falar sobre a visão do Tribunal de Justiça, que vai muito além de julgar processos. Nós devemos deixar para gerações futuras, deixar uma condição muito melhor do meio ambiente que nós temos. Retirando, sim, senhor, nós não temos alternativa. Toneladas e toneladas de CO2, melhorando o escoamento e a manutenção de águas pluviais através das árvores, evitando, portanto, inundações e evitando estragos. O projeto coloca como meta principal o plantio de 300 mil mudas de árvores até o aniversário de 300 anos de Cuiabá, que será comemorada em 8 de abril de 2019. Durante a solenidade, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, deixou claro que a parceria é importante para o planejamento sustentável da capital, ao relembrar o tempo em que o verde era a principal paisagem de Cuiabá. Nós entramos como parceiro número um nessa empreitada. Eu que andei na rua de Cuiabá, quando cheguei em Cuiabá em 1968, com 9 anos de idade, e que pude ver todas as belezas do verde de Cuiabá e foi acabando isso. Então, hoje, para nós é uma satisfação muito grande. Plantar uma árvore é plantar uma vida, é plantar uma beleza, é saúde, é tudo de bom para nós, Cuiabá. O passo seguinte do projeto será de organizar parceiros para o plantio das mudas. A arborização de Cuiabá tem o apoio de diversas instituições.